Boa tarde Paulo André, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Paulo, nós já estamos aqui na rotatória, já saindo da cidade de Presidente Dutra, sentido a São Luís. Você pode ver que agora o trânsito está intenso, movimentado, devido a uma carreta que apresentou uma falha mecânica aqui. Nesse momento algumas pessoas estão ajudando aqui a orientar o trânsito. Essa carreta que está aqui, estacionada, já estava fazendo o retorno, apresentou um problema ali mecânico, um defeito. E nesse momento o trânsito agora já foi liberado em uma parte, mas continua ainda bastante intenso. Olha, esse caminhão que está vindo agora, nesse momento, ele chega aqui e não tem nenhuma sinalização para identificar que a carreta está aqui já na rotatória. E aí vai ter que pegar aqui a contramão. O outro caminhão nesse lado aqui, parou. Agora nesse momento ficou parado novamente devido a essa carreta que está aqui atrapalhando o trânsito. Olha aí, para quem vai fazer a rotatória sentindo a saída da cidade, encontra essa dificuldade. Até essa senhora aqui que é pedestre, uma pedestre que quer passar, está encontrando dificuldade também. Então você pode ver que o trânsito hoje ficou complicado aqui, deu um nó, quando a gente fala no popular, aqui na rotatória. E não tem sequer nem a guarda municipal no local, no momento que a gente está gravando aqui essa matéria, para orientar esse trânsito. Mas nesse momento, por falar em guarda, aparece aqui de repente na imagem a viatura da guarda civil municipal e vai encostar ali no posto. Não sei se vai vir para cá. Pois é, o problema sério é essa carreta aí, o caminhoneiro já saiu ali, o problema ninguém sabe o que aconteceu, né? Olha aí, ninguém sabe o que foi que aconteceu realmente. E o trânsito ficou complicado. Os carros que estão vindo lá da BR226, sentido já a cidade, tem que parar para poder passar, porque tem que ser devagar também. E é assim, o fluxo vai indo. Se vier outro carro maior, tem que pegar ali a contramão no retorno para poder fazer essa conversão aqui na BR, na Olavo Sampaio. Você pode ver aí que a frente da carreta está aberta ali, o motor, né? Está melado de óleo lá embaixo. Está melado de óleo, bastante óleo embaixo também. O óleo está ali, bastante melado embaixo, no asfalto. Ou seja, esse é o problema hoje aqui do trânsito que aconteceu, que deu esse nó, né? Esse engarrafamento aqui que ninguém sabe explicar o que foi que aconteceu aqui na carreta. O motorista já procurou ali outros mercantes para poder resolver esse problema. E esse é o nosso flagrante do dia. O nó que se deu aqui na rotatória, saída da cidade presente doutra. sentido a São Luís, sentido também aqui a saída da cidade, a Barra do Corda. Roberto Maia com as imagens de Israel Delamarques para o Balanço Geral.